Aqui tem de tudo um pouco. Tomate, berinjela, temperos como cebolinha e salsa e muitas folhagens. Quem cuida da produção é o seu Jacinto. Ele chega cedinho para colher o que já está no ponto de ir para a mesa. E só vai embora depois de irrigar as plantas. Mas morre de orgulho de ver a horta da cooperativa de material reciclável cada dia mais bonita e mais produtiva. O senhor está orgulhoso da horta? Estou sentindo feliz que a gente tenha essa horta aqui para cuidar mais do pessoal. A horta começou há um ano. Eram apenas quatro canteiros bem simples. E fez tanto sucesso que os quase 40 cooperados investiram para aumentar a variedade de hortaliças plantadas. Olha só que bonito esse canteiro de alface. E o que dizer das rúculas aqui então? Todas essas folhagens, verduras, tudo que é produzido aqui na horta, além de enriquecer a alimentação dos funcionários da cooperativa, também está ajudando a promover uma grande economia. A cooperativa está deixando de gastar mais de mil reais por mês na compra de verduras e folhagens. Tanto na parte de economia, quanto na qualidade de alimentação que a gente teve. Porque tem cooperados que não conheciam o nabo e hoje aprendeu a comer a rúcula do mesmo jeito. Então foi um benefício enorme para a saúde e a economia no bolso também. Esta semana teve bastante variedade no prato dos trabalhadores. E olha só as cenouras que o seu Jacinto colheu. Muito mais saudável, sem agrotóxico, sem nada. Além da horta, a cooperativa criada há 14 anos agora investe também em um galinheiro e na compostagem. Não é porque a gente mexe com a cooperativa de reciclável que a gente não possa fazer isso. Então a gente já começou a ampliar para o galinheiro. Além do galinheiro, nós vamos ter a carne, nós vamos ter o ovo. E depois a gente quer fazer a criação de peixe. Porque com a criação de peixe a gente pode estar regando os canteiros, que vai ser uma água adubada. E finalizando tudo a compostagem que a gente está fazendo aqui. Começamos só mesmo com o consumo nosso aqui para gerar o adubo. Porque vai voltar de novo para a horta.